Olá, meu nome é Ana Gabriela, sou aluna do Departamento de Engenharia Florestal da UNB e hoje vou apresentar o meu FIBIC, a importância econômica, ecológica e social da espécie strífinum dendro adstringente barbatimão. A gente sabe que o cerrado possui sua riqueza, sua diversidade. E de qual forma essa diversidade presente no cerrado poderia trazer benefícios? Dentro da pesquisa e das entrevistas realizadas, foi possível chegar ao barbatimão e saber a importância dessa espécie sobre diversos aspectos. Os materiais e métodos foram utilizados em revisões literárias, artigos científicos, livros e como principal entrevistas, em que foram feitos questionários. A primeira questão, a forma que o profissional ajuda e atende o público, a percepção da espécie no futuro, a forma de evitar a extinção da espécie, escolhendo uma das alternativas propostas. Uma lei de sustentar o incentivo ao cultivo, a educação ambiental, políticas públicas mais eficientes, com maior fiscalização. E do público-alvo foram os raizeiros, homeopatas, consumidores, além de profissionais das ciências agrárias. Os resultados e discussão. Na pesquisa feita, nas entrevistas, foi possível ver que o maior público dessa planta seria a pessoa de baixa renda, que tinha com maior acessibilidade a clínicas populares, raizeiros e farmácias homeopatas. Os benefícios apresentados a essa espécie foram na cicatrização de feridas, com base em propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e antioxidantes. E pode-se dizer também que essa espécie apresentou um maior destaque na saúde feminina, com evidência na inibição do fungo da candida albicans, mais conhecida como candidíase. O modo de uso mais comum foram chás, a partir do extrato de suas cascas, bem como utilização em pomadas, sabonetes e barras. Das pesquisas feitas também, foi possível ver as toxicidades que essa planta pode apresentar, a partir de doses altas, que afetam o sistema nervoso central, respiratório e gastrointestinal. O barbatimão na recuperação de áreas, no cerrado, entre outros. Foi mostrado que o barbatimão é uma lei luminosa, adaptada às condições do cerrado, recomendada para a recuperação de áreas, por produzir biomassas e ser forragente, promover a cobertura do sol. Dentre outros pontos, também é possível citar que o extrato tem afetado na germinação de sementes, na emergência de plântanos com efeitos significativos, em concentrações acima de 50%, especialmente no trigo. E também foi possível ver que os compostos biativos encontrados no barbatimão demonstram potencial específico, como alternativas aos ionóforos na dieta de ruminantes, atendendo às necessidades de produtos livres de resíduos químicos. O barbatimão em risco de extinção. De acordo com o IBGE, entre 1988 e 2000, a produção nacional do barbatimão caiu devido ao excesso de exploração, de 1.500 para 12 toneladas por ano. O comércio das cascas é uma fonte crucial na renda para muitas famílias de agricultores e extrativistas diferentes. No entanto, a exploração extrativista e desfriada tem contribuído para a redução dessa espécie, aumentando o risco de extinção. Os resultados obtidos a partir das entrevistas e questionários aplicados foram possível ver que, ao atendimento ao público, os raizeiros e homeopatas preferem atender de forma personalizada, em clínicas ou atendimentos auxiliares, para satisfazer integralmente a necessidade de saúde dos pacientes, da percepção da espécie no futuro. A crescente demanda pela casca do barbatimão sem o controle e fiscalização pode levar à extinção da espécie. E a forma de evitar a extinção de espécie, segundo os entrevistados, apresentaram a mesma percepção, que é necessária a adoção de práticas como maneira de sustentar o recrutivo da espécie, a educação ambiental e políticas públicas, com foco especial na fiscalização. E, como conclusão, temos que o barbatimão oferece uma alta importância no mercado, oferecendo benefícios, além da saúde, como auxílio na germinação de sementes, recuperação de áreas e impossível dieta de ruminantes. No entanto, o extrativismo descontrolado, sem a reposição de mudas, tem colocado a espécie em risco de extinção. Dos resultados, as entrevistas indicam que a preservação da espécie requer ações como leis e fiscalizações ambientais rigorosas para promover o manejo sustentável. Reduzir o extrativismo, fornecer a educação ambiental, destacando a importância da espécie e incentivar o cultivo.